A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love, não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some, sei que ele tá lá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Eita Produções! Barbe Shop é do Ale, a melhor da região, meu amigo Arrocha, aperta gostosinho, vem! Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some, sei que ele tá lá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Mudei até de CEP e DDD Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Minha vizinha Uso o perfume que ela usava Meu vizinha Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo e a pintada Pense num gostosinho que maltrada Minha vizinha E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estourado E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Minha vizinha Uso o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo e a pintada Minha vizinha Uso o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo e a pintada Minha vizinha Minha vizinha Uso o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo e a pintada Pense num gostosinho que maltrada Vencendo um gostosinho que maltrada E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Sucesso em Guilherme Sucesso em Guilherme Linha Chama Alciune Paredão Júlio Pronto Jair E toda noite é assim E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas Na memória Você foi importante Demais a minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou infaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas Na memória Você foi importante Demais a minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Yeah Yeah Eu não vou te olhar se não já era O que a boca não fala o olhar e pega O sentimento é forte a gente nega Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você O que não faz amor só por fazer Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Enquanto isso eu me contento Vê se tira e se tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida, assim tô meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Um beijo mais que especial Galera dos fã clubes Do gostosinho minha pintada Deus abençoe cada um de vocês Curtam bastante Ouça minha pintada Pros apaixonados Vem a chama E é tomando fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mais bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar Coitado desse coração E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro Seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais uma de Mari Fernandes no repertório do gostosinho Estourando Paredão, paraíso das flores Estourunha Eu faço planos e já vejo no futuro Seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu te amo 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 Eu te amo